Uma casa e um carrão na garagem no quarto prêmio do Caju Cap, nós tivemos dois contemplados. Essa é a Luzia, da cidade de Estância, que está numa felicidade só. Eu acharia que não poderia ganhar, mas Deus me deu essa sorte e bateu na minha porta. Vocês também podem ser um deles também. Então, pode comprar o Caju Cap, que é verdadeiro. Valeu, Caju Cap! A promotora Nina deu seu recadinho. Faça igual a Luzia, venha adquirir seu Caju Cap aqui na Praça Barão do Rio Branco. E da cidade de Estância, viemos para Aracaju. O Willams também foi um dos contemplados do quarto megaprêmio do Caju Cap. Ele não pôde estar na festa com a gente, mas a promotora pé-quente, a Marinalva, da Regional Santos Dumont, está por aqui, não é? É isso aí, faça como o Willams. Ele adquiriu seu Caju Cap comigo, no centro da cidade, que eu vendo no centro da Caixa Econômica. Vocês podem procurar lá e adquirem seu Caju Cap, que você está ajudando também as crianças com câncer. É isso aí, Caju Cap, salvando vidas, realizando sonhos!